Música Meu nome é Glaucia dos Santos, sou moradora do complexo do Chapadão, perdi meu filho aos 17 anos, na virada de ano novo, do 2013 para 2014, com um tiro de fuzil na testa, sem nenhum direito de defesa, sem parar meu filho, sem nada, por policiais militares do 14º. Meu filho, naquele ano, morava duas ruas antes do posto de gasolina, estava sem luz na nossa comunidade, ele foi abastecer e calibrar o pneu de um amigo que estava passando um réveillon lá em casa, mas ele iria embora. Por não conhecer nada, por meu filho conhecer ali, que foi criado ali, então ele foi abastecer, já saindo do posto, abasteceu, calibrou o pneu, já saindo do posto, foi alvejado. Os policiais militares nem saíram de dentro da viatura e atiraram na testa do meu filho com um tiro de fuzil. E dali por diante, eu fiquei caminhando. O ano novo, as pessoas vinham, me davam feliz ano novo, e eu procurando o corpo do meu filho, que até então não sabia aonde tinham levado o meu filho. E hoje, a minha luta é por justiça. E hoje eu estou aqui, porque não é uma data comemorativa para mim que se aproxima. Eu é com muita dor e muita tristeza para mim essa data. Que falta um membro da minha família, que é o meu filho. E o meu coração todo despedaçado. É com imensa dor que hoje eu estou botando a foto do meu filho nessa árvore. Com alegria. E estamos aqui por justiça. Para não fechar os olhos. Para a justiça. Porque não sou o meu filho que mataram, não. Mataram a família toda. Acabaram com a minha família. Acabaram. Destruíram. E eu não tenho direito a luta. O luto. Eu dou luto para a luta. E hoje eu estou aqui com essas mães, pedindo justiça. Que a nossa sociedade venha olhar com carinho. Porque eu faço parte dessa sociedade. Que hoje muitos fecham os olhos. Mas não tem que fechar, tem que abrir. Porque hoje, como aconteceu comigo, hoje o meu filho já morreu. Mas a minha luta é por de vocês não ir. Hoje eu luto por de vocês. Porque eu também tenho três filhas que precisam. Ela quer ser advogada. Ela precisa. O meu filho queria ser engenheiro mecânico. Não pôde. Ser engenheiro mecânico. Mas eu quero que dentro da minha favela saia essa advogada. Que é minha filha. Eu quero que ela tenha o direito de ir e vir. É esse o meu recado. Que eu deixo.